Fala galera, inscritos do canal, baixo é foda E os que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos, beleza? Vídeo de hoje do encontro da Zcar Customs Cara, que encontro massa, sou carro doido, sou carro doido Muito gringo, já conhecem alguns carros aí da Zcar Customs Levei meu sobrinho também pra gravar, ele ficou muito feliz Ficou muito empolgado, cara, tem que ver Ele adorou, eu vou tentar levar ele sempre Ele mora um pouco longe, mas eu vou tentar levar ele sempre E assim como ele, quando eu era pequeno, meu irmão também me levava O pai dele Então galera, isso aí, sou carro doido E no final aí, no final aí vai ter uma surpresa top O carro do Hungria, apareceu lá, o Corvetão do Hungria Então é isso aí galera Não é inscrito? Se inscreve Deixa o like, ajuda pra caramba E é nóis, tudo junto, valeu! E é isso aí Agora eu posso fazer E é isso aí E eu posso fazer Vamos para a minha E é isso aí Esa é isso aí E você se engano E quando você quanta me Você gostou E você se engano E você me E você me Eu estou Eu quero Por isso que foram Quanto É E aí E aí O carro do Dandan Espera aí, sai do meio O carro do Dandan 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 Pai dele? É tu, Bé? Seizão. Podia dar uma ligada nele aí, né? Então, beleza. Tu me chamas. É louco! Flaca preta. Flaca preta. Cheirinho de álcool. É o melhor. É o melhor. É o melhor. Então, nasce, dígão, favela. É o melhor. É. É, é o melhor. Ah, eu falei com esse cara ali para deixar entrar Está muito escuro Ele é pulando Agora não é esse, ainda tem viu Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! É as coca, rapaz Vou pegar a Kombizinha Comigo da Porsche Golzeira Chapala Eita Comigo! Eita Eita Vamos falar com a Kombi Oh my God! Oh my God! É que é que eu quero ver Olha! 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 É que eu soube! Você é louco, tipo, só passar de dois Você é louco, louco Você é louco, louco Você é louco Você é louco, louco Você é louco Agora vai ficar, gente Espera aí Não, não podia ligar Olha o jeito que fez Foi Não podia ligar Meu Deus do céu, essas camas daqui Não, não mostra Ah, nossa, não É, é decidido É, é decidido É, é decidido É, é decidido Aliás, vocês não fizeram o Adriano, não é? O Adriano, o Adê, tá em curso desse. O Adriano, o Adriano, o Adriano, o Adriano. O Adriano, o Adriano, o Adriano, o Adriano. O Adriano, o Adriano, o Adriano. O Adriano, o Adriano, o Adriano. O Adriano, o Adriano. O Adriano, o Adriano, o Adriano. O Adriano, o Adriano, o Adriano. O Adriano, o Adriano. O Adriano, o Adriano.